da área policial. O bairro de Mangabeira aqui na capital teve momentos de terror. Ontem à noite um homem levou um tiro na perna depois de uma discussão de trânsito. Hoje pela manhã, dois crimes. Um detento do semiaberto foi morto a tiros no bairro de Mangabeira 8 e um jovem de 16 anos foi morto a tiros em um parque de diversões. Um homem caiu de uma altura de cerca de 10 metros quando retirava uma goteira de uma oficina e a teira quebrou em Cruz das Armas na capital. A vítima foi socorrida para o hospital de Tua, pelos primeiros atendimentos. O vereador Antônio de Souza da cidade de Natuba, a 142 quilômetros de João Pessoa, foi assassinado na frente do prédio da Câmara de Vereadores da cidade. Dois homens em uma moto o abordaram e atiraram quando ele saía de casa. Ele morreu antes de dar entrada no hospital.